E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascara Autosport. Eu sou Ney, você apaixonado por carro, tá no lugar certo. Você não é inscrito no nosso canal? Me ajuda aí, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e desce o dedo no like que isso ajuda a gente demais. Às vezes existem algumas coisas que acontecem dentro da oficina, que vocês que talvez sejam admiradores, gostam e tal, mas não tem muita noção, certo? Certo. E nós vamos mostrar nesse vídeo para vocês uma condição que aconteceu com a gente. Nós tínhamos um carro e você já ouviu falar em espectrofotômetro? Repete, espectrofotômetro. Não saiu? É isso aí mesmo. Esse aparelho é o aparelho que lê a cor. A gente vai mostrar para vocês aí. Ele faz a leitura de uma peça do carro e aí ele transforma isso em uma fórmula de tinta. Está ficando meio confuso? Está ficando meio... não está muito claro? Então vamos lá que a gente vai mostrar. A gente foi até a Bela Tintas fazer uma tinta lá com eles, junto com o Eduardo, junto com o pessoal também lá da Sikens, o Guilherme, né? E aí nós vamos mostrar esses detalhes todos para vocês, como que é feita uma leitura de uma cor, como é que acontece isso e de que forma que ela se transforma, em que forma que ela se realiza para fazer o acerto da cor. Beleza? Fica aí com a gente, você vai gostar desse vídeo. Bora lá. Bora lá. Fica aí com a gente, você vai gostar desse vídeo. E aí? Vou encostar. Essa, os três pontinhos, a idade dos três veio aqui, e você vai fazer a medição. Mão de âmbito. Isso. Os três pontinhos. Feita a medição, você tem como personalizar, colocar como azul o range. Aqui você consegue marcar o nome, se você quiser deixar. Mas, e se eu não fizer um exemplo assim, ele dá o padrão? O que acontece? Ele te dá uma fórmula que ele encontra mais aproximada no banco de dados global. Literalmente, global. Então, por exemplo, pode ser uma fórmula feita aqui no Brasil, pode ser uma fórmula feita na Europa, em literalmente outro continente. Ele te dá, não necessariamente na forma. Então, o que você está me dizendo é que essa possibilidade já evitaria muita coisa de acerto. Isso. Muita coisa de acerto. Que se você pegasse a própria cor do carro, você teria, não seria tão próxima. Não seria tão próxima, exato. Entendeu? Vai fazer uma busca, entendeu? A cor do carro poderia não ser tão próxima quanto a leitura do espectro de cotonete. Bom, agora nós vamos lá ver se vai dar certo, né? Vem com a gente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, hein? Esse aqui é o Eduardo. Eduardo da Bela Tintas. Nós estamos aqui. Chegou esse paralama aqui, ó, de uma Ford Ranger. E a gente estava numa dúvida danada. Que cor que é essa? É Aurora? É Belize? Topazion? Que cor que é essa? Aí nós viemos aqui para fazer a leitura através do espectro fotômetro da Axonobel. A Axonobel. Sim, pessoal. Esse aparelho aqui é um espectro fotômetro AM Vision da Axonobel. Esse aparelho aqui, ele faz a leitura precisa da peça do carro. Ele faz a busca da cor e te dá uma cor aproximada. Ele faz a busca global. Então, peraí, você está falando para mim sim o seguinte. Quantas cores existem no banco de cores desse negocinho aqui? Ah, existe mais ou menos de 150 milhões ou... São entre 10 milhões de padrões de cores cadastradas. O banco de cores, ele é universal. 10 milhões de padrões de cores. Isso mesmo, 10 milhões. Esse é o Guilherme da Axonobel. Tudo bom? Tudo bem? Ó, então assim, aí você está me dizendo assim, que essa leitura, a gente pegou pelo catálogo, agora nós descobrimos o que é o Azul Aurora. Azul Aurora que fizemos a busca. Perfeito. Porém, gente, só para vocês entenderem como esse negócio é preciso. Dentro dessa leitura dele, você está me dizendo que pode ter uma cor que vai ficar mais próxima do que o próprio Azul Aurora. Isso mesmo, exatamente. Pode buscar no global, no... Em qualquer lugar do mundo. Você pode ter um banco de dados, um banco de cor na Europa. Na Europa, na Holanda, na Estados Unidos. Em Tóquio. Qualquer lugar. Qualquer lugar. E é onde ele vai dar a cor mais próxima, sem ser da própria montadora. Pode-se dar outra montadora. Ele pode te dar uma outra montadora, porque a tinta que ele está dando vai ficar, com certeza, mais próxima desse paralama aqui. Correto. Mais do que o próprio Azul Aurora. Então, assim, isso vai facilitar muito a vida do colorista. Porque quando ele pesar ali, você fala que essa precisão seria de quanto, Guilherme? Eduardo? É, a precisão desse aparelho chega em torno até de 95%. O principal auxílio do aparelho é como você falou, né? Na ajuda do mínimo desperdício possível de material na hora do ajuste. E tempo. E tempo, exatamente. E tempo, porque... Se não o tempo... É, porque eu tive lá um problema de um branco tricote. O menino ficou... Cara, umas 5, 6 horas. E aí ele fez uma chapinha, não deu. Aí a hora que a gente pintou, não deu. E aqui não. Aqui vai deduzir o tempo aí pra meia hora. Nossa. E quando você tá falando de 95%, até os mais criteriosos, pra não dizer chatos, vão estar atendidos. Certeza. E esse aparelho, é claro, ele ajuda, no caso, a vida do colorista. Ele não utiliza o profissionalismo da pessoa. No caso, esses outros 5%, é a análise visual do colorista. Ele identificou, viu que a cota boa... Se ele tem necessidade de algum ajuste superior, ele pode fazer manualmente. As cores lisa, a gente já fez com 100% de precisão. De precisão. De precisão. Isso. 100%. Então, imagina o cara que tem um carro importado, um carro um pouco mais premium, que tem a necessidade de pintar apenas uma porta. aí você fala assim, caramba, meu, eu vou pintar a porta, abro no paralama, abro na porta traseira, ou tenho que abrir na porta dianteira e na lateral. Então, quer dizer, você tendo esse equipamento aqui, eu vou dizer uma coisa, de você ter a certeza que você pode pintar uma peça sem fazer abertura, você vai ganhar tempo, economizar, e deixar o cara mais satisfeito. Entendeu? Pegou a visão? Bom, a gente já fez aqui a limpeza dessa área de, para a gente fazer a leitura, né? Onde a gente vai fazer a leitura. E agora, peraí que eu, eu vou fazer a leitura. Gente, olha aqui, então existe um sistema, aonde ele conecta o espectro no computador, e agora, nosso amigo aqui vai fazer a leitura. Será que vai dar bom, ou será que vai dar ruim? Vai dar bom. Vai dar bom. Próximo fica. 99. Você sabe que isso aí está acabando, tem uma coisa que isso aí está mexendo na minha cabeça, porque a gente sempre pensou em pintar o carro com a cor do carro. Sim. Né? Eu tenho que pintar o carro com a cor do carro. E às vezes a gente pega, tem um termo que a gente usa muito na oficina, ficou preto no branco. Né? O pessoal sabe, quando a gente está falando aqui, o que quando a gente fala que é preto no branco, é quando a cor ficou muito mais escura, ou muito mais clara, ou muito mais vermelha, ou muito mais azul, ou muito mais verde. Aí a gente fala, ficou preto no branco. Quer dizer, a diferença é muito grande na própria, no banco de dados da própria fábrica, né? Quando a gente tem, aí tem diversas empresas de tinta aí, né? Nós estamos falando, isso não acontece com uma. São todas. E depois eu vou falar o porquê que tem essa variação aí também, porque não é fácil. Então, quando a gente tem a certeza que independente da cor que ele vai buscar dentro do banco, a gente sabe que vai ficar 95% ok, 5% só para o fator humano, é algo incrível. Vamos nessa? Vamos. Vamos ver o que vai dar? A medição já foi feita aqui no aparelho. Certo. Aqui no sistema, eu tenho a opção de busca para montador, igual já tinha sido feito no mixit, busca por frota, que também existe. E no caso aqui, seria a medição, que seriam as leituras. Eu já tenho umas leituras que eu fiz aqui, e agora eu vou só descarregar a leitura que a gente fez hoje. Claro. Seria aqui na sincronização. Vamos. Bom, vamos lá. Ele já deu até o nome aqui, azul nasca. Está sincronizando ainda. Bom, está aí, azul nasca. Essa aí é a cor padrão. Agora você vai pegar a fórmula. Ela vai te dar a fórmula. Quando dá a fórmula, gente, é aquilo que a gente já tinha explicado algumas vezes coisas para vocês aí. Ele vai lá, dá base tal, base tal, base tal. A combinação de várias bases é que vai formar a cor. Não dá para, assim, às vezes tem gente que pensa assim, ah, eu vou ali, pego uma lata e já corto aqui. Não. A cor, ela é formada por uma série de bases. Estou fazendo a busca. É uma busca global. Só falta a da Aurora, né? Se der a Aurora aí... É. É possível. É. Ele dá uma variação da Aurora. Também às vezes acontece. Ah, entendi. Ele já cria a variação própria dele do... Pode ser que ele tenha a Aurora também. É, parece que vai ser a Aurora mesmo. E quando ele fala isso, ele dá o nome da cor que ele acha que estava no banco? Não, dá o nome da cor. Eu já acertei a cor de Toyota com a cor da Mazda. Tem noção? Tem. 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 Tem Sikins. Quer dizer que o azul Aurora... Quer dizer que o azul... Vamos lá de novo. Quer dizer que o azul Aurora é azul Aurora mesmo. Não tem outro que vai chegar perto dele. Mas é interessante mostrar aí também, né? Porque assim, ele te dá ali um troféuzinho que é a cor que ele identificou como a mais próxima. A variação. Exatamente. A variação do azul Aurora. Exatamente. Então, o restante das cores que aparece é para você fazer até um comparativo entre formas. Mas ele aparece de outras montadoras também. Ah, que legal, cara. Olha só. Ó, azul Aurora de novo, só que a variação escura. Aqui te dá com um troféuzinho que está lá mais próximo. É, que ele identifica como mais próximo. Então, está aqui o troféu. Vamos fazer agora dois quartos para a gente pintar as peças dessa Ranger... É... Como que é o nome? Raptor? Raptor. Dessa Ranger Raptor. Vai virar Raptor, né? Vamos lá. Gente, depois que chegou a tinta aqui na oficina, aí o que nós fizemos? O colorista foi conferir. E aqueles 95% estava certo mesmo. Mas você vê só que coisa interessante. A hora que ele bateu no paralama, estava um pouquinho mais escuro. Então, o negócio não é 100%. Ele falou, vou ter que dar um toquezinho para dar uma clareada. E ele deu. E aí, o resultado aí, ó. Esse aí é o resultado. É, a Ranger vai virar Raptor. Agora, vamos fazer todo o processo aí de polimento, entregar para o nosso cliente e mais um serviço concluído. Gostaram? Se gostou, comenta. se não gostou, comenta também. Se é o tipo de conteúdo que você gosta de ver aqui na Nascar, por favor, comenta. Se não é, também comenta. E se você tem a pretensão de ver algum tipo de conteúdo, comenta também para que a gente possa estar atendendo vocês todos aí. É isso. Vem com a gente. Bom, é isso. Quero agradecer o Edu da Bela Tintas, quero agradecer o Guilherme da Sikens, que nos proporcionou esse momento de compartilhar com vocês esse ensinamento. Vocês viram como é que é o negócio? É muita tecnologia. Às vezes, vocês podem falar assim, caramba, meu, eu não sabia que era desse jeito. E o fator humano, ele nunca, nunca vai ser eliminado. É isso mesmo. Aquelas pessoas que às vezes pensam, falam assim, coitado do colorista, vai ser mandado embora. gente, não existe essa possibilidade. O colorista, a mão de obra, o fator humano, ele vai continuar sendo usado nesse fator aí do acerto de cor. E eu quero fazer o seguinte, eu quero falar para você, se você gostou desse vídeo técnico, eu vou pedir para você ver, sabe o quê? Um vídeo técnico lá do IKEA. Você sabe o que é IKEA? Não sabe? Então, você vai ver o que é vídeo técnico. Clica aqui, esse vídeo é bacana demais. clica aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui na bolinha, ativa o sininho, desce o dedo no like. Vem com a gente.